Larissa Manuela, yo muy montana, sumo cabreira Pode aumentar o som, deixa eu mostrar meu don, don, don Deixa o clima esquentar, hoje eu vou me revelar Minha mãe não pode sonhar o que tá rolando, o que eu tô aprontando Elas sabem que eu sou uma doçura, mas esta noite eu tô afim de Tra, 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 travesura Deixando a cintura, ninguém me segura Tra, 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 travesura Hoje eu tô afim de rebolar Ella tem no sacan, um yoga bonito Ella não mueve como é, e la felicito Rompe, rompe 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 Val o cintura, tra, 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 trava Es la noche Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau